Pocando pelo Mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, hello, olá! Está no ar o Pocando pelo Mundo, o programa mensal do século diário que está aí sempre como convidado. Os capixabas estão fazendo sucesso por aí, estamos no ar aqui com minha apresentação, o Vitor Taveira. Lembrando para você curtir, comentar, compartilhar, seguir nossos canais no YouTube, nas plataformas de áudio, acompanhar sempre as novidades desses e outros programas, estão todos lá nos canais do século diário. E estamos também no Instagram, arroba TV Século. Hoje o nosso convidado é o publicitário Eduardo Marques, que no Instagram atende pelo arroba Dudu Capixaba, sem renegar as suas raízes. Ele acumula uma série de prêmios internacionais na área, trabalhou em muitas agências, inclusive o famoso Festival de Cannes, na França, que é o mais importante da publicidade mundial, já teve clientes como Burger King, Ikea, Airbnb, Unicef, entre outros. Olá Dudu, bem-vindo, obrigado pela presença. Só me dá esse dado que eu não encontrei o último, foram quantos leões que você ganhou lá em Cannes? Já tem uns 50 aí. Ui, eu vi umas contagens de 30 e poucos, 40, falei, deve ter mais, porque era contagem antiga. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco de onde você vem e como é que começou a sua trajetória no mundo da publicidade. Claro, claro. Eu gostei da intro que você falou. Olá, hello, bonjour. Já vou emendando aí também. E fala de onde você está falando para a gente. A gente está, já estou aqui, estou no bonjour, estou na Bélgica hoje. Eu trabalho hoje na Publicis Group Benelux, que então tomou conta da Bélgica e da Holanda. E ficou indo e vindo entre esses dois países, mas minha base hoje é em Amicerdã, cidade apaixonante, muito bacana. Mas nada melhor do que a nossa Vitória, nossa Vitorinha linda, maravilhosa. Então, inclusive estive aí, estive aí mês passado, estive aí no verão e aproveitei bastante com a família. Troquei o inverno daqui um pouco pelo verão. E hoje estamos aqui, falando da Bélgica, diretamente aqui da sala da Yoga, da nossa agência na Bélgica. E obrigado pelo convite, espero aí contar algumas histórias para a gente inspirar aí o nosso povo capixaba, que tem muito talento e muito potencial para voar o mundo aí também. E como é que você começou na Publicidade? Você começou aqui em Vitória, foi isso? Comecei em Vitória. Eu sou UFIS, fiz Comunicação Social Publicidade na UFIS. Comecei em 1995, barra 1. Fui me formar lá por 1998, 1999. E desde o primeiro período já me oferecia trabalhar de graça numa agência. Então, desde moleque já querendo praticar, entrar na prática. E eu lembro que foi uma divisão de propaganda, uma agência que nem existe mais. Eu lembro que o diretor de criação era o Rodrigo Pimenta, outro grande capixaba ilustre que está aí hoje em Braga, Portugal. Já foi dono da R.com, propaganda. Grande publicidade capixaba também. E eu falei com ele, cara, eu me ofereço de graça e, na verdade, eu tive que pagar, né? Porque eu pagava o Vale Transporte, pagava a minha refeição. Então, no final das contas, eu pagava para ir trabalhar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nos primeiros seis meses já de universidade, aprendi muito com o Rodrigo. E já consegui montar um mini portfólio para poder crescer e ser, posteriormente, assalariado. Então, enfim, comecei em Vitória. Passei por uma série de agências. Foi a R.com, foi a Vitória Propaganda, foi até KG2, lá em Campo Grande. E na nossa digníssima MP Publicidade, em Vila Velha, onde eu pude ter a honra de trabalhar com a Mônica Debanê, que é aquela que realmente ensina a gente a ser mais ainda apaixonado pelo que a gente faz. Fez a gente ser apaixonado pela propaganda e foi dali o meu trampolim para São Paulo. Já, já a gente conta mais um pouquinho sobre isso. Não, era justamente isso que eu queria que você contasse. Como é que foi, por que você saiu daqui? Como é que você decidiu, como é que foi esse processo? Eu vi que você bateu em muitas portas também. Sempre foi um pouco disso, né? Foi batalhadora, foi batalhadora. Cara, é uma história interessante, porque é uma história de um sonhador que nunca deixou de acreditar, e eu acho que a gente tem que sonhar realmente. Pode parecer clichês, é o que eu falo agora, mas deixa eu te contar a história para você ver, que é pura verdade. A gente recebeu um briefing da CST, que hoje tem outro nome, mas acelora, eu creio eu. E, cara, obviamente, a gente tem uma função na nossa comunicação, né? De, todo mundo tem uma, a gente tem que controlar a repulsa, ou às vezes contornar certos feedbacks do povo contra alguma empresa de uma forma inteligente, né? A gente sabe que essa empresa, por produzir aço ali, ela pode causar, talvez, algum dano para o meio ambiente e tal. Então, a gente tem que falar o que ela também faz de bom e a importância do que ela tem para a nossa sociedade, e não só o dano que ela causa, né? Como que ela pode contrabalancear isso? Chegou essa campanha para a gente fazer qual era a importância do aço para a nossa população, para o capuxaba e para o mundo. E eu lembro que eu um briefing de que era um anúncio na Veja, cara. Pela primeira vez na nossa vida, eu e meu duplo, a gente ia fazer um anúncio na Veja, aí eu falei para ele, cara, essa oportunidade de a gente aparecer para São Paulo, a gente ser contratado lá e ir para uma agência foda, a gente vai, cara, a gente vai fazer um anúncio na Veja, as pessoas vão ver o nosso trabalho. Era a grande revista, né? Do Brasil. Hoje, talvez, eu não sei. Exato, na época que a gente lia a revista, né? E a Veja era famosa, então. Milhões e milhões de pessoas lendo e tudo. Então, cara, primeiro anúncio de rede nacional que a gente ia fazer. Aí ele olha para mim e diz assim, cara, irmão, primeira coisa, bicho, como é que a gente vai fazer um anúncio do caralho, um anúncio bacana vendendo aço? Como é que a gente vai conseguir chamar a atenção de criativo, grande diretor de criação de São Paulo, as melhores energias com um anúncio de aço? Cara, viaja não. Eu falei, uai, vamos fazer o melhor anúncio de aço do mundo. Cara, eu lembro que a gente fritou, 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 duas semanas ali, e saiu uma campanha bem bonita, que era, a gente pegou tudo que era importante, feito em aço no mundo. Torre Eiffel, o carro, avião, as pontes, as grandes pontes, né? E apagamos todas elas do cenário, fizemos, desenhamos ela num projeto de papel, botamos em cima, exatamente no lugar onde seria essa ponte, onde seria, estaria esse carro, onde estaria a Torre Eiffel. E o título era super simples, sem aço, o mundo fica só no papel. Essa campanha foi não só para a Veja, ela acabou ganhando páginas sequenciais na Istoé e nas outras grandes revistas da época. E a gente falou assim, cara, vamos inscrever num prêmio, vamos ganhar esse prêmio e vamos contratar a gente de São Paulo. E eu, de novo, sonhando, sonhando, né? Cara, quem vai ganhar prêmio? Quem, rapaz, quem não sei o quê? Rapaz, tinha um prêmio abril, prêmio nacional, escrevemos o prêmio, fomos lá, São Paulo receber, não sabia se ia ganhar ou não, né? Tinha cinco concorrentes. Como finalista, finalista. Vamos para o finalista no stage, e aí fica lá, cinco agências no palco esperando o resultado. Primeiro lugar, MP Publicidade, campanha, sem gasto, mudança, 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 mudança. Caraca, eu fiquei verde, azul, gritava, chorava. Sabia o que fazia, a gente tinha ganhado contra São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Cara, descendo do palco, a secretária do presidente da DM9 e DDB, que era a agência em Cânceres naquela época, tá, 2003, deu um approach na gente descendo do palco. E aí, vocês querem fazer uma entrevista hoje na DM9 e DDB? O presidente do jurado era o presidente da DM9 e DDB, tinha amado a nossa campanha e chamou a gente para entrevista. Quando a gente entrou na DM9, aquele império, eu estava vendo todos os meus ídolos ali dentro. Meu Deus, não acredito que eu estou aqui dentro. Caraca, eu estava viajando. Na hora que a gente ia entrar na sala do Pedro Capeletti, até então, nosso, o grande ICD, diretor de criação lá, a primeira pergunta que ele faz, e aí, querem vir para São Paulo? Cara, que a gente gagueja, é, claro, tá bom, monta um portfólio aí, manda para a gente, em duas semanas a gente dá uma olhada e vê se vocês vêm ou não. Cara, a gente ficou de novo fritando duas semanas, mas é o melhor portfólio que a gente tinha que fazer. Eles ligam para a gente, pode ver, vocês estão contratados. Aí a gente estava indo da MP Publicidade para a melhor agência do mundo na época, para São Paulo, porque a gente sonhou, fez o anúncio de Aço, ser um dos melhores anúncios daquele ano, daquele festival, que encaixou de ser o presidente, o presidente do júri, o presidente da DM9, que tinha amado a nossa campanha, e a gente conseguiu fazer um portfólio à altura e foi trabalhar na DM9 da DB. A vida mudou desde então. E aí você ficou um tempo em São Paulo, ainda no Brasil, e quando você começa a trabalhar com agências de fora do Brasil? Então, DM9 foram dois anos e meio, três anos, e aí eu fui demitido. Alguma política lá dentro, não entendi nada do que tinha acontecido. Teve uma chegada de uns novos diretores de criação, e aí a gente pensou, você não está encaixando mais aqui, eu acho que você podia dar, você não está dando o seu máximo, você podia dar o melhor. Eu não entendi nada, porque eu dava o meu máximo sempre, eu trabalhava até altas horas, eu queria sempre dar muito light a várias campanhas que a gente fez lá, que foram super reconhecidas. Mas saí, vamos nessa. O meu chão caiu, se abriu, eu falei, cara, vamos tentar, não vou voltar para Vitória agora, que eu consegui chegar em São Paulo, vamos tentar mais. Só que ninguém em São Paulo me aceitava, porque eu não tinha um grupo capixaba lá que pudesse me receber. Tinha um grupinho dos paulistas, um grupinho dos gaúchos, um grupinho dos baianos, um grupinho dos cariocas. E eles se ajudavam entre eles. Se chegar uma capixaba no meio ali, não adiantou, não adiantou, não consegui. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou mandar para fora. Mandei meu portfólio para umas 365 agências no mundo. Duas me responderam. Vários me responderam, desculpa, não dá, mas duas me responderam, vamos fazer uma entrevista. As duas eram no mundo árabe. Uma era em Jeddah, na Saudi Arabia, na Árabe Saudita, e outra era no Bahrein, hoje, que é entre a Saudi Arabia e Dubai. Fiz entrevistas nas duas, o Bahrein me fez a melhor proposta e saí eu com 29 anos de idade. Nunca tinha sido diretor de criação para ser diretor de criação da JWT, da Thompson, lá no Bahrein. A sua área sempre foi de criação, não é? Foi de criação. Porque tem vários segmentos dentro da publicidade. Sim, então a gente foi de ser diretor de criação. O que o diretor de criação faz? Ele avalia as ideias dos criativos e diz o que é bom, o que não é, como é que deve desenvolver ou não. Lapidar também um pouco, né? Eu tinha sido já redator, publicitário, nunca tinha chegado ao ponto de ser diretor, mas eu resolvi me jogar. E aí me ofereceram e eu falei, é isso, eu vou embora. E fui igual um louco para lá, como sempre me jogando e tentando. a gente tem que aprender fazendo. Não é dizer sempre, ah, já estou preparado para isso. Cara, se prepara long way, se prepara durante o caminho, se prepara tomando porrada. É só falhando que a gente consegue acertar. E eu fui. E aí, era para ficar um bom tempo lá. Mas, cara, eu comecei a ver que a cultura era completamente diferente, eles são super conservadores. metade dos anúncios era em árabe e metade em inglês. Eles não aprovavam nada de ideia que era realmente algo inovador ou diferente, pela questão de ser conservadores. E eu comecei a passar mal com isso, ficar bem deprê. Fui para um hospital, cara. Um ataque de pânico. E aí, eu fiquei uma semana lá no Valium, na veia, não sabendo o que eu ia fazer da vida. Me dá uma semana, me liga a Ogiv Brasil e fazendo uma oferta para ser diretor de criação de o núcleo de internet que tinha começado lá. Cara, eu falei, vou pensar. Desliguei o telefone chorando, de felicidade, alegria, não acredito, estou saindo do hospital com síndrome de pânico, me oferecem na Ogiv. Uma vaga. E eu falei assim, meu plano deu certo. Eu sabia que se eu mandasse esse portfólio e trabalhasse fora, de novo São Paulo ia olhar para mim de outros olhos. E o plano deu sonho, a dor deu certo de novo. Esse cara que está lá fora, já como diretor de criação, de repente ele é uma... Eu já tinha conhecido essas pessoas que me indicaram, trabalharam comigo, de certa forma, ali nesse mundinho de São Paulo. E me indicaram. Cara, eu nunca tinha trabalhado em internet, em cyber, online, na minha vida. E eu fui lá e acertei a oferta. Vim também, igual um louco, para São Paulo, para a agência grande de novo, que era algo, eu vim sem saber nada de como trabalhar online. Estudei três semanas de novo, igual um louco. Na mesma história, de fazer duas semanas tentar fazer o melhor anúncio de aço do mundo. Em duas semanas, tentar fazer o melhor portfólio que eu pudesse fazer. Em duas semanas, eu fiquei fritando para entender como é que era propaganda, publicidade online. Não só deu certo, como fiquei dois anos nesse núcleo de internet, e aí fiz uma ideia que também revolucionou e mudou minha vida de novo para a Burger King, chamada Whopper Face. E através dessa ideia, eu fui promovido editora de criação não só da OGV internet, mas da OGV Brasil inteira para projetos especiais. e foi uma ideia que não existia, esse estilo de ideia no Brasil. O Burger King chegou com esse briefing, com esse pedido na agência, falando nossos hambúrgueres são diferentes do McDonald's, eles são feitos à sua maneira, na hora para você. Quando o McDonald's, quando você vai lá, você pede um Big Mac, já tem dez prontos ali, eles pegam qualquer um e te dá. No Burger King, você pede seu Whopper, ah, eu quero com cebola, sem cebola, sem maionese, quero dois hambúrgueres, quero um alface, sem alface, você faz na hora para você. Como é que a gente resolve esse problema? E eu cheguei com uma ideia para o meu chefe lá, que para ele não era uma ideia. Eu falei, cara, e se a gente pegasse e botasse a foto da pessoa que está pedindo aquele hambúrguer no papel que envolve o hambúrguer? Então ele sabe que é feito da maneira para ele, que não pode ser de outra pessoa. ele falou, ah, tá bom, muito legal, beleza, tá. Como é que você vai fazer isso? Porque não era uma ideia de revista, não era uma ideia de filme, não era uma ideia de rádio, não era uma ideia de outdoor, era uma coisa completamente nova e o Brasil não tinha nada parecido. Era da internet. Isso, cara, é uma trocadilha aí, cara da internet. Exato, então era algo digital, novo, e que era uma ideia. e fiquei um ano com essa ideia de baixo do braço, sem reconhecimento. Eu falei, ok, já que você não quer comprar, já sei como é que eu vou fazer, mas eu preciso de dez minutos com o cliente. Traz ele aí, por favor. Eu já estou há um ano te desistindo. Ele falou, beleza, amanhã ele vem aqui ter uma reunião, eu te dou dez minutos no final da reunião para você apresentar essa loucura sua aí, ver se você convence o cara. aí eu fiquei ali olhando pela janelinha do lado de fora, a galera com o cliente do Burger King, e aí, de repente, o pessoal começa a levantar, acabou a reunião, aí eu abri a porta, peraí, peraí, você me disse que tinha dez minutos com o cliente, quero apresentar a ideia. Não, não, tá bom, esse aqui é o Dudu, ele tem uma ideia aqui, já debaixo do braço há um ano, eu quero apresentar para você o que você acha. Aí eu falei, olha só, você tem os hambúrgueres que são feitos na hora para as pessoas, da sua maneira. Imagina se a gente bota a foto das pessoas no sanduíche, nossa, legal, gostou do negócio, eu sei como é que vai fazer. Bom, a gente vai esconder uma câmera e a gente vai tirar a foto que todo mundo está pedindo e cada hambúrguer daquela pessoa vai com a foto deles. Aqui eu tenho o custo de quanto vai custar a GoPro que a gente vai colocar no lugar da sua câmera de segurança, quanto vai custar a impressora, quanto vai custar o walkie talk para a gente se falar, quanto vai custar o diretor, 10 mil, aqui vai custar mais 15 mil, aqui vai custar mais 20 mil. O cara foi chegando para trás assim, com medo do custo. Mas quer saber? Peguei os papéis assim, rasguei na cara dele, vou fazer de graça para você. Todo mundo olha para a minha cara, o que você está falando? Fazendo, bicho. Eu vou fazer, ele falou, não, claro, ele era chileno, que bueno, ok, perfeito, então vamos a você, vamos a você. O que necessitas de mim? O que você necessita? Eu preciso de dois dias na sua loja. Você me dá dois dias? Eu faço a ideia. Tudo bem, ok? Dois dias, dois dias. Cara, eu saí da reunião, todo feliz, aí meu duplo chegou para mim, cara, que louco que você fez, chegou meu chefe, o que é isso, cara, quem é que vai pagar por isso? Começa a fazer, cara, deixa o que eu vou fazer. Peguei meu duplo, a gente foi na loja do Burger King, tinha uma sala do gerente que tinha um vidro fumê, ninguém via a gente, peguei a câmera do meu diretor de arte, metemos ali no vidro, pegamos o meu computador, metemos lá, nessa salinha, eu peguei o walkie talk de criança, fiquei no meio da cozinha, ele ficou com o walkie talk de criança, dentro da sala do manager, eu liguei para a Canon, que servia para a gente, impressora, que fazia serviço de impressora para a gente, eu falei, qual que é o último lançamento aí de impressora laser colorida que vocês têm? Ah, vocês são da OGV, que vocês têm lá, é bacana, mas tem um novo modelo aqui que está saindo mais rápido ainda, eu falei, eu gostaria de testar, você pode mandar para a gente? Mando, mando assim, no mesmo endereço? Eu falei, não, manda no Burger King. Como assim, no Burger King? Não, a gente vai testar no Burger King. E os caras levaram a impressora da Canon nova para dentro da cozinha do Burger King e falaram, vamos testar aqui. Ela, tá bom, beleza, aí peguei uma GoPro, troquei a câmera de segurança e fomos testar. Cara, não deu um erro sequer. O universo, de novo, iluminou aqueles sonhadores que estavam ali fervendo, derretendo durante 18 horas dentro do Burger King, tirando foto das pessoas. O cara tirava foto das pessoas, mandava no Photoshop, tratava foto, mandava para mim na impressora, eu falava, esse hambúrguer aqui, daquele cara ali, aí o outro cozinheiro vinha, para o bumbum enrolar, para você, bicho. A reação da galera, caraca, uma foto. Bota aí o vídeo, se vocês conseguirem botar, o upper face, dá para vocês. A gente vai colocar o link aqui na descrição também, para o pessoal entender, visualizar. acompanhar. Então, a gente fez na munheca, a gente não gastou um real, o cliente ficou apaixonado, depois pediu para instalar em mais de dez lojas no interior de São Paulo, o cliente ficou super satisfeito, nós ganhamos a conta do cliente, por mais três, quatro, cinco anos, acho que ainda é conta da Oga Brasil até hoje, depois de quatorze anos, e foi uma ideia que gerou o negócio, que ganhou quatro leões em Cannes, que é o maior festival da publicidade mundial, para a agência, a gente revolucionou como era feita a propaganda no Brasil, através dessa ideia, e aí também, de novo, mais uma vez, mudou a minha vida. Teve outra também do Burger King que fez muito sucesso, que foi mais uma alfinetada no McDonald's também. Sim, essa foi a última campanha que a gente fez para Burger King em que eu pude trabalhar, que é o Moldo e o Opera, vocês vão ver também um link aí para acompanhar, e o briefing era o seguinte, a gente não faz mais food crap, a gente não coloca mais ingrediente artificial ou conservante nos nossos sanduíches. E aí, como é que a gente prova isso? O que a gente fez? Ok, vamos deixar o hambúrguer estragar, porque se eu não tenho conservante, a gente tira a foto dele estragado. Num mundo em que todo mundo fica fazendo essas fotos maravilhosas com hambúrguer de plástico, vai parecer bonito ali, no menu, a gente resolveu do lado oposto. Vamos deixar isso do X estragar, quando ele estiver estragado, porque não tem, podre, porque não tem mais conservante, a gente faz a foto dele e faz o anúncio. Eu acho belíssimo, ficou um resultado estético muito bonito. É aí que está a grande sacada, o grande twist, porque a gente não foi mostrar um hambúrguer feio, nojento, disgusting, a gente foi trabalhar a beleza do Moldo, a beleza do Moldo, a beleza disso aí, então a gente foi focar nas cores do fungo e do mofado, mas para passar um ar de beleza, que o conceito era a beleza de não usar conservantes artificiais. E esse foi o grande twist, foi essa grande sacada que fez a gente ganhar todos os prêmios que você pode imaginar aí pelo mundo e o Grand Prix de Cannes também. Então foi outro exemplo que a gente fez, foi uma história muito bacana. E tem o outro que você estava falando também do Airbnb, que foi muito interessante. Esse projeto do Airbnb para mim é o mais bonito de toda a minha carreira e eu vou dizer por quê. O ético, né? Primeiro porque eu não vejo como publicidade e eu acho que essa é a minha visão hoje em dia. Faça publicidade que não faça que não faça aparecer publicidade, né? Faça algo que não interrompa a vida das pessoas, faça algo que entretenha as pessoas, faça algo que as pessoas queiram assistir, compartilhar, falar sobre, comentar aí, né? E ver de novo. Então, ou que ajude a vida das pessoas de alguma forma. E esse para mim é uma obra de arte. A gente lançou o Airbnb no mundo quando ele começou lá atrás, 2012, e a gente teve uma ideia que era impossível de fazer. Eu lembro até hoje. A gente, na verdade, foi andar um pouquinho até um café porque eu tinha lido um artigo de quando você caminha e sai da agência e tal, você abre a cabeça para novos pensamentos e aí as ideias saem mais fáceis. A gente ficou nesse café por uma hora, duas horas, três horas, saíram várias ideias, mas nada bom, cara, esse artigo não está falando a verdade, não está dando certo. Vamos embora, vamos voltar para a agência. Cara, na hora que a gente volta para a agência, a gente teve a ideia em três segundos. Foi assim. Passou um passarinho no céu. A gente falou, meu Deus, quem é o maior viajante do mundo? É o passarinho. Caraca. Vamos fazer, sabe, os passarinhos migrantes que saem da América do Sul para a América do Norte viajam 10 mil quilômetros? Onde é que eles descansam? Pô, vamos fazer as casas mais lindas do Airbnb em miniatura em casinha de passarinho, botar no meio do caminho para os passarinhos descansar. Pum, um pé. Essa era a ideia. A gente chega para o produtor. Então, cara, a ideia é a seguinte. Sabe esses milhares de passarinhos que saem da América do Sul para a América do Norte? A gente quer fazer no meio do caminho pegar 100 das melhores e mais bonitas casinhas do Airbnb e fazê-las casinhas de passarinho. Réplicas iguais, idênticas, as grandes, botar no meio do caminho e deixar lá para os passarinhos descansarem. Bicho, o cara olha para a gente. Por que você não pensa mais um pouquinho e me traz uma ideia que é possível de fazer? É impossível. Cara, a gente ficou de novo naquelas duas semanas fritando em saber como a gente resolvia isso. A gente pesquisou, falou com orontologistas que são cientistas de passarinho. Falamos com biólogos. Falamos com assim. E aí, com as dicas, a gente descobriu que tem como atrair passarinho com certo tipo de comida, certo tipo de horário, certo tipo de árvore que a gente ia botar. Descobrimos uma árvore em New Orleans, em New Orleans, num parque linda chamado Tree of Life, que milhares de passarinhos em migração param, param descansar. Mas chegamos para o produtor, olha só quem a gente achou. Ele, oh, é, tá bom, mas agora quem vai produzir isso aí? Falou assim, deixa a gente vender a ideia primeiro para o cliente e depois a gente vê. Ele falou assim, é, porque essa ideia aí vai custar no mínimo um milhão de dólares. eu falei, deixa a gente apresentar. Chamamos o cliente, Brian Chesky, até hoje o presidente e CEO do Airbnb. Chamou ele para a nossa salinha lá, Barrel House, onde a gente costumava fazer apresentação, um lugar super gostoso bonito e botamos um slide só na tela. Botamos o play da música dos Beatles. Free as a bird. Tinha um passarinho dentro de uma casinha bonitinha de passarinho e a gente contou a ideia. A ideia é essa. Vamos fazer cem réplicas das suas melhores casas. Lindas, idênticas de casinha de passarinho. Esses passarinhos vão entrar aqui para descansar no meio do caminho. Caraca, isso não é publicidade, isso é arte. Quanto vocês precisam? Falei, olha, o produtor está falando que não vai custar barato, não. Ele pegou um cheque e falou assim, dois milhões e meio de dólares. Toma, pode fazer. O cara me deu dois milhões e meio de dólares para fazer. E aí é isso aí que você vai ver no link. Também. Inclusive, vamos colocar aqui o portfólio, o link também do seu site, que aí tem essas campanhas e outras também para quem quiser viajar aí nas ideias e tudo mais. Eu queria te perguntar o que você considera fundamental para ter sucesso nessa área da publicidade. Porque a gente pensa na criatividade também como uma coisa um pouco inata, como a pessoa nasceu, mas, quer dizer, tem muito mais além disso. Uma carreira de sucesso não é feita de sucesso. Ela é feita de fracasso. Então, para isso, você precisa arriscar e fracassar, arriscar e fracassar. Só assim você vai ter sucesso. Quantas histórias eu contei hoje aqui de pessoas dizendo não, de eu ser demitido, de eu parar no hospital, de eu vir à noite tentando, de pessoas dizendo isso não é uma ideia, de ter que rasgar papel na cara de cliente porque ninguém acreditava. Você tem que arriscar. Você tem que ser essa pessoa que tem coragem de saber que você pode conseguir ou não conseguir. Mas quando você consegue, amigo, olha que coisa linda. Aí sim você tem sucesso. Agora, achar que você vai ter sucesso sempre, sem ter fracassado, nunca. Uma carreira de sucesso, digo de novo, é sempre muito mais feita por fracassos do que pelo sucesso em si. A publicidade é um campo também que às vezes ela é muito demonizada, às vezes ela é muito endeusada. No caso, eu também estudei comunicação e eu era de jornalismo e sempre tinha aquela coisa. O jornalista se via como o cara que ia mudar o mundo e o publicitário era meio que o cara vendido que ia fazer... Fazer o que pagavam ele para fazer. Isso, não estereotipado. É claro que é a realidade muito mais complexa. O que você vê? O que você acha que a publicidade pode trazer de bom para o mundo? E de ruim também? A publicidade, é óbvio que ela precisa vender e revolucionar, mas cada vez mais hoje em dia a gente não está naquele mundo mais daquelas lindas propagandas de televisão com aqueles chavões que mudava o primeiro sutiã. Não existe mais isso. Hoje em dia é muito segmentado. Hoje em dia a gente está no celular, a gente está online, a gente está no metrô, a gente está no carro, a gente está ouvindo podcasts, a gente está... Então a forma de consumir informação hoje é muito diferente. E você não pode mais interromper as pessoas, como eu estava dizendo no começo. Você tem que realmente contribuir com alguma coisa. Então a publicidade hoje tem que trazer informação, ela tem que trazer conhecimento, ela tem que ajudar a melhorar a vida das pessoas, ela tem que causar algum impacto na comunidade ou na sociedade ou até no mundo e ou ela tem que simplesmente entreter. Então se a propaganda hoje não traz algo para mim, aí sim ela é uma má publicidade, ela é uma má propaganda. A boa propaganda é aquela que faz uma pessoa feliz. A boa propaganda é aquela que faz a pessoa melhor. A boa propaganda é aquela que faz a pessoa sair dali com algum benefício que a marca está entregando para ela. Então é isso. Se não tiver ganho para mim, se não tiver ganho para as pessoas, você não está fazendo uma boba cidade. Você está fazendo uma propaganda velha que continua interrompendo a vida das pessoas e enchendo o saco das pessoas. A propaganda boa não faz isso. A propaganda boa agrada as pessoas. exato. Eu estava pesquisando aqui para a entrevista, achei um perfil seu e estava até em inglês e estava falando que ele é brasileiro, mas não peça ele para jogar futebol nem dançar samba. porém, peça para ele preparar e beber algumas caipirinhas. É verdade esse bilhete? É verdade, bicho. O povo sempre fica para mim, vamos lá, você joga bola, você vai arrebentar no meu time. Não adianta, não consigo. Não é a minha praia, já tentei, mas não é. E também, quem está dá aquele espaço do samba, rapaz, eu não consigo não. Amo samba, acompanho demais, tem na minha playlist tudo quanto é tipo de samba, enredo. Mas, para dar o passinho de samba, não adianta pedir que eu não vou conseguir não. Eu sou gringo mesmo nessa parada. Mas, agora, fazer uma caipirinha, aí, meu amigo, conta comigo que vou preparar mais gostosa para você e vou passar à noite fazendo para a gente bebericar junto, dando risada e cantando histórias bacanas aí. Alguma coisa do Espírito Santo que você leva, seja, mostre para as pessoas, goste de falar. Panela de barro. Panela de barro e moqueca e caranguejo são as minhas maiores paixões, cara. Quando eu faço aqui uma moqueca na panela de barro, eu faço o meu arroz de polvo na panela de barro, eu faço o meu bobó na panela de barro, a galera aqui enlouquece. Então, é algo que eu trago de orgulho da nossa terra, eu faço questão de trazer direto da panela de goiabeiras a panela e aqui, quando eu faço, não só os brasileiros de São Paulo e de Minas e do Rio enlouquecem, mas os gringos, então, mais ainda. Isso aí é... Quando eu conto para eles, quando eu mostro a foto do caranguejo que a gente come tomando cerveja, eles dizem, o que é isso, cara? Você está comendo uma aranha? Rapaz, isso aqui é a melhor delícia que existe no mundo. Então, isso aqui é... É um ritual, né? É um ritual e eu acho maravilhoso e conto essas histórias sempre. E eu ainda mando, assim, quando eu mostro aquele visual da gente chegando ali pela terceira ponte em Vitória ou chegando mesmo de avião quando você passa ali em cima, cara, chegando perto do aeroporto, aquele visual não tem lugar no mundo igual, não, cara. Aquilo ali é maravilhoso. A gente tem uma praia maravilhosa. A gente curte muito ali as nossas praias na curva, na guaderia, na praia da costa. É uma estrutura de bares deliciosos, é uma comida que é de frutos do mar, que é encantadora, que é das melhores do mundo. Então, a gente tem muita coisa boa, cara, que ainda não foi vista como a gente vê. Mas eu, quando chego aí, eu chego de turista aí, nossa senhora, eu sou, assim, completamente apaixonado pela minha cidade, pela minha Vitorinha. E vou cada vez mais, hein? Preciso, preciso estar em contato. Preciso estar aí com o pé na areia, preciso estar aí comendo o nosso caranguejo e escutando as histórias do nosso povo também, que é maravilhoso. Cada vez está mais possível também nessa vida. A gente tem entrevistado pessoas que, essa coisa da do trabalho remoto. Trabalho remoto. Às vezes dá mais para o pessoal que cada vez mais vai tentando se aproximar. Parece que tem uma época que depois você sai muito, bate forte, né? Aquela coisa de casa, né? Total, cara. Poxa, se Deus quiser, entre 5 e 10 anos, eu estou aí vivendo seis meses em Vitória e seis meses aqui na Europa e aproveitando o verão só. É isso que eu ia falar, já cê tem qual estação. você vai vir. Ah, só dois verões aí. Como diz o próprio Sérgio De Nícoli, ele fala, eu sou um gajo com dois verões. Ele já faz isso, né? Sérgio De Nícoli, grande, grande amigo. e tem um talento aí fora do nosso estado e está aí fora hoje. Também trabalha e montou a empresa dele com sede em Vitória e em Braga, onde ele mora, e ele fica indo e vindo. Que maravilha, né? Então, sonho também. Acho que ele fez muito bem. Espero que um dia eu possa também fazê-lo. Perfeito. Bom, esse foi Eduardo Marques, o Dudu Capixá. Muito obrigado pela presença, pela conversa, aqui no Pocano Pelo Mundo, produção e locução do programa é minha, Vitor Taveira, e temos no apoio técnico aqui o Kawan Elmer, no estúdio 42B. Lembra pra vocês seguirem o Seco Diário no YouTube, nas plataformas de podcast, no Instagram, que é arroba TV Seco, e acompanhar também as notícias sobre o Espírito Santo todo dia no secolodiario.com.br. Obrigado, Dudu. Até logo. Pô, eu que agradeço aí o convite. Foi demais. Logo, logo tô aí. Daqui a pouco eu tô aí pra gente dividir uns caranguejos. Não, dividir não. Vou dividir caranguejos com ninguém, não. Eu quero uns quatro, cinco só pra mim. Separa logo que eu tô chegando. Um abraço, galera. Valeu, minha gente. Beijo. Valeu. Bocando pelo mundo. Capixaba sem fronteiras que fazem a diferença.